E aí molecada quinta-feira hoje né peguei uma fraldinha lá no Zé a bicha tá gorda velho Zé Ricardo e isso aqui é fraldinha pôr no espeto aí ó o que é chouriço e um chouriço é fraldinha molecada gosta de saber aí fica aquele tumulto de preço preço daqui preço de lá negócio é comer e agradecer a Deus e Nossa Senhora parecido tô pondo fogo aqui na churrasqueira e na casa da minha mãe comer uma fraldinha aí fraldinha gorda lá do Zé Zé boy quinta-feira bora de fraldinha vou pôr no espeto aí positiva a fraldinha tá bonita velho o solzinho de parrilha vocês falam né bora bora e aí tá bonita Zé fraldinha molecada é molecada fraldinha do Zé Ricardo tá bonita é duas velho bicha pesada velho como é que tá quem entende de carne o cabeça não entende ó olha que fraldinha velho lá no Zé Ricardo do tutinho né fala tem outra ali ó tem duas fraldinha dessa velho o rapaz pôr o sol grosso aqui manda ela lá na churrasqueira vê que vai virar bicha tá gorda velho molecada agora do preço é duas fraldinha você entendeu duas fraldinha aí a bicha tá bonita velho quinta-feira começar hoje é quinta velho começando nos trabalhos a bicha aí molecada tá bonita vou pôr o sol de parrilha ei lá cabeça cabeça não é churrasqueiro nada bicha tá estralando aí já fiz ela no alto aqui ó vou virar ela o espeto tá até dobrado velho tá pesada a bicha velho vou virar ela vê se eu viro ela aqui ó a bicha tá bonita essa essa fraldinha velho para quem entende aí Zé Ricardo acertou fraldinha caprichada Zé obrigado irmão cabeça não entende muito só come né jogando sal grosso aí ó tá indo aí deixa a fraldinha aí bora molecada começar os trabalhos quinta-feira comer uma fraldinha é molecada fraldinha tá no alto aqui ó mas pegou um fogo bonito tô esperando baixar o braseiro a fraldinha tá no alto não tá queimando não a fraldinha tá bonita velho fogão velho esperar o fogo virar a brasa aí eu baixo ela casqueirando uma fraldinha aí ó rapaz aí fraldinha bonita velho tá com vontade de comer fraldinha difícil achar esses corte lá ó peguei lá no Zé Ricardo do Tutinha positiva tá no alto aqui ó não tá queimando tem três degrau a churrasqueira esperando baixar o fogo sem jogar água sem nada fraldinha fraldinha molecada quinta-feira positivado fraldinha do 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 Zé Zé Ricardo tamo aí comendo uma carne cê tá doido só agradecer ô Zé fraldinha top irmão não sobrou nada quase aí ó ó ó o braseiro o bicha pinga aquela gordurinha ali ó vai ter fogo velho foi embora uma 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 fraldinha top irmão Zé Ricardo do Tutinha cê tá doido carne macia velho tamo junto Zé brigadão topzera carne velho cê tá doido tá doido tchau Obrigado.